Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 10 de abril de 2023. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar as experiências 686 e 687 também, que foram liberadas para a Erim. E tem algumas coisas aqui que eu queria compartilhar, e é exatamente assim, aquilo que eu sinto também. O Senhor Jesus falou algo assim específico para mim também, aliás, para todos nós, né? Então, a experiência 686 diz o seguinte, logicamente, aí são partes. Nesse momento aí, a Erim estava falando da escuridão, de como as coisas já estão feias, de como as coisas já estão difíceis aqui para nós, e também falou de um acidente que aconteceu com a filha dela. Então, aqui o Senhor Jesus fala, Sim, Erim, eu sei do incidente ou do acidente, né? Sim, há um aumento do mal visível. Por favor, Erim, embora eu saiba que você não está bem, e que todas as coisas parecem sombrias e agourentas, o que vem depois da escuridão? E aí ela fala, o amanhecer. Ufa! Irmãos, tudo isso que a gente está passando tem um fim. Existe um amanhecer, e nós estamos aguardando por isso, não é mesmo? Seguindo a Erim falando, Ó Senhor, seu povo precisa de esperança agora, eles precisam conhecer seu Salvador. Aqui, ela está falando conhecer do jeito que ela conhece. Ela está falando de nós, que já temos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas ainda não temos essas experiências como ela tem. É disso que ela está falando. Repetindo, Ó Senhor, seu povo precisa de esperança agora. Eles precisam conhecer seu Salvador. Mesmo os pastores lá fora não sabem o quão incrível você é. Dói no meu coração ouvir coisas horríveis faladas sobre aquele a quem amo e sirvo. Quanto tempo mais você vai ser paciente? Quanto tempo precisaremos ficar parados e não nos engajar? Eu vejo uma injustiça tão horrível agora, Ó Senhor, por favor, se apresse. Aqueles que precisam de resgate já estão começando a estragar. Por favor, Senhor, não deixe que eles se tornem insalváveis. Aqui, olha, começando a estragar. Quantos sonhos a gente recebe, né, irmãos? Das frutas que já estão maduras. Aí o Senhor Jesus responde aqui. Eu vejo tudo isso há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e para a glória de Deus. A hora é tarde. Mantenha o óleo em suas lâmpadas. Eu estou aqui. Seu noivo fala com você. Eu venho trazendo presentes. Não se preocupe. Eu te amo. Então, irmãos, aqui, mais uma vez, a Erin fala do quanto a gente precisa de esperança e do quanto a gente precisa que ele venha aqui no 686 e no 687. Ela mostra uma certa angústia de estar aqui. Ela deixou isso bem claro. E que existem pessoas que já podem estar começando a estragar, de tanto esperar, né? E aí o Senhor Jesus fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas que a hora já é tarde. Mantenham o óleo em suas lâmpadas. Ok, irmãos? Agora, então, vamos para 687. Erem falando, estou preparando aqueles, minto, aqui é o Senhor Jesus falando, estou preparando aqueles que chamei para estarem preparados para o que estou prestes a fazer. Você não entende completamente o que é isso até o momento em que eu o apresento. Olha, irmãos, isso que o Senhor Jesus falou aqui foi algo para mim. E eu vou abrir o coração para os irmãos. Aqui o Senhor Jesus diz o seguinte, Você não entende completamente o que é isso até o momento em que eu o apresento. Irmãos, esse final dos tempos é uma coisa assim tão confusa. Porque tem gente que diz que o arrebatamento é iminente. Tem outros que falam do avivamento. Tem outros que dizem que o avivamento é... A noiva sobe e desce com outra capacitação e vai ajudar os que ficaram. Tem outros que dizem que recebeu a experiência de Deus e que ainda tem um avivamento aqui na Terra por 20 anos. Outros dizem que é para até o ano de 38, né? 2038. É uma confusão, irmãos, é uma confusão que a gente está cada vez mais tendo que ser confiante, confiar que tudo está nas mãos do Senhor Jesus e que Ele vai fazer a coisa do jeito que vai ser o jeito do Pai. Porque aqui a gente recebe muita informação de todos os lados e tudo é muito confuso. E essa frase que Ele falou me leva a isso. Você não entende completamente o que é isso até o momento em que eu apresento. Então, na hora que as coisas começarem a acontecer, a gente vai entender. Você sente em seu espírito uma grande expectativa por este grande mover de Deus. Vocês estão cheios de alegria e medo. No entanto, fiquem em paz, como eu estou com você. Seguindo, ele iria falando. Mas o mal está aumentando tão rapidamente agora. Fica pior a cada dia. Por favor, despacha-te. Aqui, se despacha-te, é como quem diz, Senhor, age, age a nosso favor. E aí vem o Senhor Jesus. Faça todas as coisas a seu tempo. Ele repete isso, né? Falou isso na meia, oito, meia. Não se preocupe. Lembre-se de que as coisas ficam mais escuras antes do amanhecer. Ele repetiu de novo. Fez questão de nos mostrar que o amanhecer existe. Assim, não se deixe se envergonhar por este aplicativo. Aqui aparece um aplicativo que a Erin está usando. A imagem que eu estou entendendo que é um aplicativo que estimula as pessoas a orarem. Alguma coisa assim. Vem a mim para a sua contagem, dia ou noite. Eu te abençoarei. Estes são amantes da lei e são punidores, prontos para envergonhar aqueles que não sabem o que fazer. Erim, eu aprendi estudando. Jesus, eu sou o Deus que abençoa. Eu determino isso. Então, o que eles estão dizendo é que se eu fizer isso e isso, vou conseguir isso. Bem, eu não sigo uma fórmula. Agora, ainda abençoarei aqueles que seguem diligentemente as minhas leis. No entanto, eles devem deixar-me ter seu coração. Seu coração neste assunto é bom. Muitos eliminariam essa prática completamente. E ela pergunta, devo excluir esse aplicativo? Aquela mesma parte aqui, né? E o Senhor Jesus fala, eu estou com vocês. Não há condenação por me buscar, sinceramente. Isso é ridículo. Agora, enquanto eles estão contando e ainda não terminaram, terei feito grandes mudanças. É por isso que eu recortei essa parte. Ele fala de grandes mudanças. Esperançosamente, eles podem ter tempo para vê-lo e olhar para cima por um momento. E aí, a Erim fala, Senhor, Tu és incrível. E o Senhor Jesus completa, dizendo, você é amada. Não se preocupe porque estou com você. Eu ressuscitei e tenho as chaves. Apenas espere para ver o que estou prestes a desbloquear. Ok, irmãos. Essa aí foi a experiência 687. Aqui eu separei o resumo das duas experiências. Número 1. 686, né? 1. Depois da escuridão, vem o amanhecer. Há um tempo determinado para todas as coisas. E já é tarde. Mantenha o óleo em suas lamparinas. 687. Erim não entende por completo as coisas que são apresentadas, né? Que é aquilo que, pelo menos eu também, fico com alguns pontos de interrogação. Tudo terá o seu tempo. Depois da escuridão, vem o amanhecer. O Senhor Jesus fala de grandes mudanças. Algo será desbloqueado, que é aqui, nessa última parte. Mas, apenas espere para ver o que estou prestes a desbloquear. Ok, irmãos. Sigamos em frente, dizendo maranata todos os dias. Com o avivamento aqui, lá ou acolá. Estejamos, assim, desejosos de estar junto com o Senhor. E continuando a viver da melhor forma possível. Porque enquanto ainda estamos aqui, existem coisas para serem feitas aqui. E, o pai, continua contando conosco. Maranata, o espírito e a noiva dizem, Vem! Vem! Tchau, tchau